E agora vamos falar com ela, Simoni Oliveira. Bom dia, Simoni. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. E vamos ao nosso giro de notícias. Em Santo Antônio do Monte, um homem morreu num acidente entre um carro e um caminhão na rodovia MG164, no trevo de acesso à cidade. No local, a equipe do SAMU constatou a morte do homem de 26 anos. As causas do acidente não foram divulgadas. Em Pará de Minas, um jovem de 25 anos morreu após a moto que ele conduzia bater em uma lixeira. Uma jovem de 19 anos e que estava na garupa ficou ferida. O motociclista foi transportado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em Pouso Alegre, na rodovia BR381, uma ação da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de drogas, joias e dinheiro em um veículo de passeio. Com o auxílio de cães farejadores, os policiais encontraram cerca de 300 gramas de maconha, 22 joias de ouro sem documentação fiscal e 19 mil reais em espécie, escondidos num compartimento oculto do veículo. O motorista de 38 anos informou que estava realizando uma viagem entre Santarém, no Pará, e Imbituba, em Santa Catarina. Em Perdões, a polícia civil prendeu um comerciante de 47 anos por maus tratos a um cão que vivia em um depósito de gás. No local, os policiais civis verificaram as informações repassadas pelo denunciante de que o cachorro se encontrava em condições precárias de saúde, alimentação e higiene, já apresentando baixos sinais vitais. O cão, aparentemente da raça Rottweiler, estava dentro de um pequeno cômodo, sem espaço adequado para ventilação, com janelas e portas fechadas. Também não havia água ou comida e o recinto estava bastante sujo. Laudo emitido por um médico veterinário apontou que o animal estava caquético, desidratado, anêmico e sem capacidade de locomoção. O dono do animal foi preso e encaminhado ao sistema prisional. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.